Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ju e nesse vídeo eu vim contar pra vocês todos os livros que eu li no mês de janeiro. No vídeo de hoje, então, eu vim mostrar pra vocês os primeiros livros que eu li em 2022. Quase que eu falei 2021 aqui sem querer, mas já estamos em 2022 e eu já tenho as minhas primeiras leituras do ano. Eu estou com a pilha de livros aqui. Alguns deles, deixa eu ver, eu acho que somente um saiu vídeo no canal, mas eu já comentei sobre todos eles nas redes sociais, principalmente lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vou deixar aparecendo aqui na tela, é arrobajucerqueira, corre lá pra seguir porque ao longo do mês eu tô sempre compartilhando com vocês minhas leituras, os conteúdos também que eu posto aqui no canal, então acompanhando por lá você também fica por dentro de todos os conteúdos que eu produzo na internet, né? E aproveita também pra já se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda pra acompanhar os próximos vídeos e deixe seu curtir nesse vídeo pra ajudar a divulgar o canal também, né? Porque, gente, estamos aí, ó, nessa luta, neste caminho pra chegar nos 300 mil inscritos que não vem, não chega nunca, gente! Então compartilhem aqui esse vídeo com os amigos de vocês, comentem muito aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Bom, vamos começar com um, acho que foi o primeiro livro mesmo que eu li no ano e que é justamente o livro que tem vídeo aqui no canal, que é o Pedro Parmo. É um livro bem curtinho, mas é um livro bastante impactante e até bem difícil de ler. Quando eu comentei na internet que eu iria ler esse livro, muitas pessoas me falaram, nossa, é curtinho, mas não se engane, é um livro um pouco difícil, você vai demorar um tempinho, é denso. E eu tipo, nossa, não, vou ler agora nesse clima de verão, né, começo do ano, férias. Gente, é um livro pesadíssimo. É um livro, assim, que não tem nada de colorido, dessa coisa, assim, alto astral. Não, é um livro bem pesado, denso. Tem umas partes de bom humor, sim, mas de uma maneira mais sarcástica, mais irônica. E tem bastante da cultura do México, né, por isso toda essa cor aqui, né, bem viva, essas caveirinhas aqui, tem tudo a ver com a história e com boa parte da cultura do México, especialmente com relação aos mortos, né. Então é um livro bastante denso, mas muito interessante, narrado de uma maneira belíssima. É um livro muito aclamado do realismo fantástico, então aqui nós temos personagens bem diferentes, tem uma atmosfera um tanto sobrenatural ali, com coisas fantásticas acontecendo, sabe. Tem características, aspectos ali na história, nos personagens, na ambientação, que não são comuns, né, que são meio surreais mesmo, fantasiosos. Então isso deixa a história ainda mais charmosa, mas complica um pouco pro leitor desavisado, que não esteja acostumado com esse tipo de gênero, porque pode dar um nó na cabeça e dificultar até pra você se envolver com o livro. Mas é uma coisa muito de hábito mesmo, de prática com esse tipo de gênero, de paciência, de dedicação à leitura, de atenção, e de compreender que é um tipo de leitura também muito diferente, né. Eu acho que foge, talvez, do comum e da zona de conforto de muita gente. Nossa, mas eu adorei essa história, eu acho que toda a atmosfera mística, o fato de ser uma história muito diferente pra mim, ser um pouco desafiadora também por conta da escrita, da narrativa, a própria história do personagem, né, que é o Juan, que vai atrás do seu pai, Pedro Páramo, né, na verdade ele vai descobrindo a história do Pedro Páramo através desse trajeto, dessa ida dele à Comala, que seria a terra natal da mãe. Então ele vai até essa cidade e vai pesquisar a história de vida do pai, e com isso, né, nós vamos entrando na história, vamos vendo um emaranhado de outras histórias, de outros personagens muito diferentes, inusitados, mas muito reais também. Então, assim, gente, sensacional, eu amei esse livro, recomendo muito pra vocês. E o próximo livro não tá mais na ordem aqui, tá, gente, porque eu não lembro exatamente quando que eu concluí cada uma dessas leituras depois de Pedro Páramo, mas eu li para o Vórtice Fantástico o livro Um Homem Só, de Christopher Isherwood, que é um livro que conta a história de um homem que perde o seu companheiro de vida para um acidente trágico, e isso nos anos, acho que 60 aqui na história, se não me engano, exatamente, ó. Na Califórnia dos anos 60, e ele não pode nem ir ao enterro do seu companheiro, por conta de preconceito da família, né, eles viviam juntos na Califórnia, moravam lá numa casinha, assim, bem diferente, escondidinha num cantinho, mas eram vistos com maus olhos pela vizinhança, enfim, no trabalho, eles tinham que enfrentar diversas barreiras para viver esse relacionamento, e ainda mais por conta do Jim, que foi o que morreu, ser muito mais novo que o George, que é o personagem principal que narra a história pra gente. E o George, ele vai contando todo o seu dia, o livro se passa em apenas um dia, e ele vai contando desde o momento em que ele acorda até o final desse dia, com todos os detalhes, com todos os mecanismos internos dele, pra fazer o seu organismo funcionar, sua cabeça ficar no lugar, pra ele vestir a máscara social dele, pra encarar o mundo lá fora, sabe, especialmente vivendo a dor do luto, superando tudo aquilo, vivendo sozinho e tendo que enfrentar ali o trabalho, a vizinhança, os comentários das pessoas, a solidão. É um livro bastante bonito, eu inclusive marquei muitas passagens aqui, até com marca-texto, deixa eu achar aqui, porque eu li um pouco em e-book e um pouco no livro físico, cadê, gente? Eu usei até marca-texto aqui, porque eu quis realmente destacar bastante algumas partes da leitura que eram muito marcantes. Na verdade, todo livro, ele é muito poético também. Então eu saí de um livro que já tinha uma escrita bem diferente para outro, que também tem algumas peculiaridades, né? Tem aqui uma escrita bastante poética, mas ao mesmo tempo triste, profunda, muito intimista, né? Muito pessoal ali. E a história é contada pelo ponto de vista do George, então passando por tudo aquilo, né? Por todo o sofrimento, luto, etc. E tem também um caráter muito filosófico, né? Então aqui tem várias discussões sobre minorias, sobre preconceitos, sobre sentimentos. Então o George vai destrinchando tudo aquilo na cabeça dele, né? Porque ele não para de tentar racionalizar tudo o que aconteceu. E ao mesmo tempo, ele tem bastante ressentimento do mundo e de muitas outras coisas, né? Então é um livro bastante filosófico mesmo. Mas, assim, apesar de ter essa discussão toda rolando no livro e ser uma leitura um pouco mais densa, eu gostei muito das questões levantadas. Gostei muito também do próprio personagem principal, dos sentimentos que ele deixa aflorar com tudo isso que está acontecendo, de como ele conta, né? E de tudo que ele vivencia. E eu achei, assim, espetacular. Me lembrou muito, inclusive, um livro da Helena Ferrante. Até mesmo o tipo de narrativa, escrita, os sentimentos, é a coisa mais visceral mesmo, né? Que é o Dias de Abandono. Que também trata de uma espécie de luto, que não é com a morte da pessoa, mas é com o distanciamento e a quebra de uma família, né? O distanciamento do casal ali. Uma situação, assim, de perda também. Então, me lembrou muito esse outro livro. Gostei bastante desse aqui, recomendo também. E um outro livro que eu amei ler neste mês de janeiro, eu já estava, né, enrolando há um tempão. Estava nas minhas últimas metas de leitura, sei lá, de, acho que novembro, dezembro, passando para janeiro, e aí finalmente consegui concluir essa leitura, que foi o livro Uma Ponte para Istambul, da autora nacional Maria Filomena Boazul Lepec. E esse livro está no Kingdom Unlimited. Então, se você é assinante do Kingdom Unlimited, não perde tempo, aproveita, já baixa. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, vale super a pena. Esse é um livro de romance com ficção científica, porque tem aqui Viagem no Tempo, a personagem principal que é uma brasileira. E ela está ali viajando para Istambul, na Turquia. Ela está como turista, visitando museus, monumentos, até que algo misterioso acontece ali dentro de um museu mesmo. E ela acaba sendo transportada para o passado, para dentro de um harem que ficava no palácio ali de um sultão otomano no século XIX. Olha que loucura, né? Então, ela chega nessa situação e a primeira coisa é não acreditar, né? Então, ela acha que aquilo ali, sei lá, é uma brincadeira. Tem pessoas fantasiadas, de repente, porque as pessoas estão usando ali trajes típicos da época, né, do século XIX, enfim. E ela, primeiro, fica muito surpresa, não entende o que está acontecendo, só quer voltar lá, né, para onde ela estava, continuar a viagem dela de turismo. E no fim das contas, ela fica presa ali. E eu não vou falar para vocês por quanto tempo, como, se ela consegue sair, se não consegue sair, porque, né, essa é a grande sacada do livro. Porque a partir do momento que ela se dá conta de que ela está no passado, ela fica ao mesmo tempo embasbacada, né, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não acredito nisso, né? E principalmente porque ela é o quê? Uma professora de história. Então, ela fica muito impressionada com tudo aquilo, com a oportunidade de poder viver aquilo também, né? Mas, por outro lado, um pouco desesperada, né? Ela quer voltar para o tempo dela, né, e também para o Brasil. Então, ela está numa situação desesperadora, tem a dificuldade até da língua, né, do idioma. Então, ela vai ter que quebrar várias barreiras para conseguir encontrar uma maneira de voltar para casa. E no meio desse caminho, ela vai fazendo algumas descobertas. Afinal de contas, ela tinha ido para Istambul também para se reconectar com as suas raízes, né, com a sua origem. Então, gente, é um livro sensacional. É muito bem escrito, é gostoso de ler, não é nada complicado, nada denso, nem nas partes, assim, de referências históricas, sabe? De situações, né, momentos históricos ou artefatos. Enfim, é tudo muito curioso, assim, é gostoso de ler, sabe? Instiga o leitor. E a personagem principal, a Katarina Arzu, é muito carismática. Eu simpatizei muito com ela, gostei muito da personagem, da construção da personagem também. Então, eu super indico esse livro para vocês, especialmente para quem tem Kingdom Unlimited aí, que pode aproveitar e baixar agora mesmo. E o próximo e último livro que eu concluí a leitura durante o mês de janeiro, né, concluídos totalmente, foram quatro. Esse foi um deles, né? Mas, gente, esse foi o único que eu não consegui gostar ao longo do mês. Eu li para o Clube Nuvem. Foi uma leitura, assim, que começou muito bem, foi super divertida, até ali, 50%, assim, ó, cravado, 50% do livro eu tava, nossa, que legal, que bonitinho, relevando algumas coisas estranhas que eu já tinha visto. Mas, dos 50% em diante, desandou pra mim de uma forma que pareciam dois livros diferentes. Eu acho que, assim, o autor pesou muito a mão em certas piadinhas machistas, certas gracinhas, certas falas que não são legais, que estereotipam as mulheres, né? Então, ah, loira burra, ah, como que se veste como uma prostituta, como uma vagabunda, como uma piranha. Tem exatamente essa. Tô fazendo questão de falar as palavras pra vocês, pra vocês saberem, de fato, assim, especificamente o que tem no livro. Então, tem umas coisas que me incomodaram bastante, que me incomodaram profundamente, me fizeram tirar estrelinhas do livro. Não fossem essas coisas, eu diria que ele é um livro bom. Bom, regular, três, três e meia estrelas, pro meu gosto de ficção científica. Vocês sabem que eu adoro ficção científica. Isso aqui é uma ficção científica contemporânea, com bastante potencial. Tinha tudo pra ser incrível. É do mesmo autor, né? Eu falei o nome do livro, gente. Artemis, do Andy Weir. Nem sei. Mas esse é o mesmo autor do Perdido em Marte, que foi adaptado com o Matt Damon, que é um filmaço que eu adoro. Mas esse aqui, realmente, olha, chega a me dar um nervoso, que eu não consegui engolir algumas coisas. E até mesmo a forma como eles estereótipam o brasileiro. Porque tem aqui uma referência ao Brasil. Tem uma personagem brasileira aqui, que se chama Loretta Sanches, com Z e tudo. Loretta Sanches. Vocês conhecem alguma Loretta Sanches brasileira? Me conta aqui nos comentários. Eu sei que pode ser coisa da minha cabeça. Nossa, Ju, tá exagerando, né? Beleza, mas é a minha opinião, foi a minha experiência. Isso, infelizmente, não funcionou justamente por conta de algumas gafes, eu acho, sabe? Do autor, de falta de pesquisa, gente. Pelo amor de Deus. Tem coisas aqui na história, né? Maneiras como o Brasil é representado, que bastava uma pesquisa, assim, né? Assim como esses nomes. Tem um personagem aqui que é, tipo, tido como um assassino latino. Essa mania, né? Que as pessoas têm de falar que, assim, ah, são latinos. Mas ele tá claramente falando aqui na história que são brasileiros. Então, não precisa ficar falando que são latinos, né? Parece que coloca tudo no mesmo saco. Então, isso me incomodou. As falas da personagem, algumas atitudes e trejeitos dela. Enfim, é... Infelizmente, isso acabou tirando o brilho da história pra mim. Mas, tirando esses comentários, esses meus comentários à parte, a parte da ficção científica, da aventura, da grande missão que a personagem principal tem ali nessa história, muito legal. Muito, assim, instigante. Realmente deixa a gente curioso. Como eu falei, até os 50%, eu fui lendo, assim, super rápido, devorando. Então, eu acho que é um livro com bastante potencial, mas que, pra mim, não agradou. Eu acho que pode agradar muitas pessoas, principalmente se você não for ler com esses olhos, se você, né, deixar passar batido algumas coisas, focar só na ficção científica, só na aventura ali, assim, como um entretenimento. Eu acho que funciona, mas me incomodou demais, ao ponto de, assim, eu realmente não ter curtido, ter ficado decepcionada com o livro. E agora, falando dos livros que eu não concluí mais, né, dei andamento aí ao longo do mês. Então, começando com Outsider, que está sensacional. Eu estou amando, amando, amando essa história. Gente do céu, que livro incrível. Eu tô na metade aqui, né, por conta da nossa meta pro Clubinho do King. Então, eu parei aqui exatamente na meta mesmo, que nós combinamos, pra discutir na primeira live. E eu tô ansiosíssima. Já aviso aí pra galera do Clubinho do King, que eu mal posso esperar pra gente conversar sobre esse livro. Porque ele realmente é muito bom, né, melhor do que eu imaginava, assim. Ele é uma espécie de investigação criminal, com um assassinato brutal, terrível, uma coisa assim de... Nossa, eu não sei de onde o King tira essas ideias, assim, sabe? Essas coisas. E o livro tem uma questão que ainda não ficou resolvida aqui nos 50%, sabe? Então, tem um super mistério a ser desvendado. E aquela escrita maravilhosa do King de sempre, né? Que nos deixa envolvidos, que nos deixa praticamente sentindo que conhecemos esses personagens, né? Essas pessoas. Então, eu já tô super familiarizada aqui com a ambientação, com a cidade em que se passa a história, com os personagens. Já tô torcendo. Já fiquei, nossa, muito arrasada com uma coisa que aconteceu aqui na metade do livro. Quase chorei. Fiquei muito, muito triste. Mas, é... O King gosta de fazer isso mesmo nos livros e brincar com os sentimentos das pessoas. Então, estou amando, gente. Recomendo muito pra vocês. Nem terminei, mas já recomendo. E o último livro que eu vou comentar aqui nesse vídeo com vocês, eu só fiz começar, né? Que foi a Biblioteca de Paris. Na verdade, eu tinha começado em e-book há um tempo atrás. Eu parei ali nos... Acho que 7, 10%. E acabei pegando o livro físico, mas fui, né? Colocando outras leituras na frente, priorizando outros livros. E deixei meio de lado. Mas agora voltei, né? Já fiz marcações, já tô empolgada com a leitura de novo. E, assim, se eu não tivesse que parar o livro do King por conta da live, por conta da meta, eu teria continuado ali o do King até terminar, gente. Porque tá uma delícia. Aquela leitura, por mim, não parava mesmo. Inclusive, tá sendo super difícil de me manter na meta e de, assim, parar de ler de madrugada. Porque, assim, não me dá sono, né? Eu vou lendo, vou lendo quando eu vejo, meu Deus, uma hora, duas horas da manhã eu tô lendo esse livro. E, assim, minha vontade era não parar, né? Mas como eu tive que parar por conta da meta da live, daí eu peguei esse aqui, então, que é, né, uma das minhas próximas metas mesmo. Seria a minha próxima leitura. Então, já peguei este pra ler. E é um livro, como vocês eu acho que já sabem, porque eu já comentei em vídeos aqui do canal de metas de leitura e tal. É um livro que se passa na Segunda Guerra Mundial, é baseado em fatos reais. Então, ele é um livro muito instigante. Apesar de eu achar o tema da Segunda Guerra Mundial um tanto pesado, eu sinto que agora eu já tô mais pronta pra ler novamente livros com esse tema, né? Eu não tava querendo ler muitos ano passado nesse estilo, assim, de guerra, enfim. E de muita coisa triste, né? Mas agora eu acho que já tô mais preparada psicologicamente. E dizem que esse livro é incrível. Dizem que é maravilhoso, favorito do ano. Então, eu espero muito gostar. E mais pra frente eu volto pra contar o que eu achei pra vocês. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber sobre as minhas leituras do mês de janeiro. E como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu separei mesmo, de novo, né, agora pro mês de fevereiro, o vídeo de leituras do vídeo de metas. Então, vocês vão assistir. Na verdade, esse vídeo de leituras, ele não vai na sexta-feira da live do Kim. Agora que eu tô lembrando, ele vai, acho que um pouco depois o de metas é o que vai antes. Então, vocês devem estar vendo esse depois de até assistido o de metas, né? A louca fazendo altas confusões aqui. Mas, então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu curtir aqui embaixo se você gostou desse vídeo. E aproveita pra compartilhar o canal aí com seus amigos, pra divulgar bastante, pra gente chegar logo nesses 300 mil inscritos. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.